Olá meninas, tudo bem? Já começo o vídeo assim sem maquiagem pálida e espero que vocês não se incomodem Até porque na altura do campeonato eu acho que o vídeo já estará no ar Resolvi começar o vídeo assim mesmo porque hoje eu vou resenhar pra vocês Vai ser um teste meio que na real, primeiras impressões, sobre o corretivo líquido de alta cobertura HD da Vult Já mostrando pra vocês o teor dessas olheiras, pra vocês terem uma ideia que eu não testei ainda, que eu não usei Ó, tá com plástico, eu vou abrir agora porque de fato a gente vai conferir junto Ui, ui Esse corretivo foi lançado há pouco tempo, mais precisamente apresentado na Beauty Fest faz mais ou menos 3 meses Junto com o corretivo também foi lançado a base, base HD, base de alta cobertura E confesso pra vocês que fiquei bem curiosa e vi muitas de vocês sugerindo o vídeo Infelizmente, pelo menos eu, acho um pouco complicado pra encontrar esse tipo de produto lançamento assim que sai Aqui pelas lojas onde eu passo no Rio de Janeiro Mas finalmente teve a Hair Beauty, que tinha um stand da Vult, que tinha todos os produtos, inclusive a base Mas no decorrer desse tempo vi muita gente comentando que não valia muito a pena comprar a base Não tinha tanta cobertura assim, que era parecida com o Tweet Finish Somado a isso, eu analisei a quantidade de comentários e pedidos que tinha aqui no canal Era muito maior sobre o corretivo do que sobre a base Então como eu tô tentando dar uma controlada nas compras e a grande parte das coisas que eu compartilho eu mesma compro Eu tenho que ter um certo controle pra não sair comprando demais e coisa que não é tão bom e a gente acaba gastando dinheiro e o produto fica parado Enfim, analisei bem e investi no corretivo Então a embalagem é bisneguinha, contém 8ml de produto É uma embalagem preta Preta, acredito que algumas de vocês já tenham conferido O que eu achei bem interessante foi a quantidade de tons Eu vi que tinha muito, inclusive eu tive até um pouquinho de dificuldade pra poder analisar qual era o meu tom certo Eu vi que tinha tons com fundo rosado, fundo amarelado Eu resolvi escolher a cor B112 Que eu vi que era um meio termo entre os tons que eu tava testando Ela tem um biquinho dosador que é muito bacana Tô vendo a textura dela aqui pela primeira vez e ela parece que tem uma textura bem encorpada Aplicando o doce da minha mão eu tô sentindo que é uma textura bem confortável Porém pelo resultado que eu tô vendo aqui na minha mão Escolhi um tom com fundo bem rosado Não sei se vai dar pra vocês verem Agora vocês vão conferir ainda melhor essa olheira Vou apertar aqui e vou pegar uma gotinha só Eu tô aplicando com batidinhas E por enquanto tô gostando do que eu tô vendo Tô sentindo a textura muito confortável Vou esperar um pouquinho pra poder ver como que fica aqui na pele Se ela vai oxidar ou não Olha como o corretivo ficou bem mais escuro no doce da minha mão Meninas, voltei depois de alguns minutinhos E o corretivo tá aqui Tirei um pouco a iluminação da câmera Eu tô vendo aqui pessoalmente que tá com fundo mais rosado Agora isso, vocês podem ver que ela dá uma cobertura Eu julgo dizer que é média Não é uma cobertura muito alta Talvez se eu aplicar a segunda camada Acredito que vai dar uma cobertura maior E o acabamento na pele é muito seco e leve Você não consegue sentir que tá com corretivo Agora eu vou pra segunda camada Então acho que se esse corretivo Desce essa cobertura aqui Ele dá inicialmente ao aplicar Acho que ficaria perfeito Só que infelizmente não fica assim Segunda camada aplicada Aqui pelo nariz eu também apliquei Pra que vocês pudessem ver O que a gente pode analisar é que de fato ela dá cobertura Minimizou esse tom mais escuro aqui da minha orelha Deixou a pele mais uniforme Mas eu não diria que é um corretivo de alta cobertura Vou manter o corretivo da Vult aqui desse lado E eu separei três produtos pra gente poder comparar Com o mesmo tipo de embalagem Propostas um pouco diferentes Primeiro que eu vou usar aqui pra gente comparar É o corretivo de alta cobertura Vult Da Contemgrão Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto desse corretivo Eu posso dizer pra vocês que de fato ele é um corretivo de alta cobertura Porque ele, nossa, ele cobre muito A textura dele é bem encorpada Ele rende bastante Eu apliquei só um pouquinho aqui no meu dedo Vou aplicar do mesmo jeito desse lado aqui Dando batidinha Com essa mão eu tenho dificuldade Dá pra usar ele até como base Já até mostrei aqui no canal Então aqui desse lado do corretivo de alta cobertura Da Contemgrão E desse lado do corretivo de alta cobertura Da Vult Há duas diferenças bem gritantes Entre esses dois produtos Primeiro vocês já conseguem visualizar Porque a cobertura realmente Da Contemgrão é bem elevada Comparado à cobertura da Vult E outro é o valor Esse corretivo aqui da Contemgrão é bem carinho Foi R$89 quando eu comprei, se não me engano E o da Vult R$22 Mas com relação à promessa de ser alta cobertura Acredito que o da Contemgrão ganhe bastante Se comparado à da Vult O segundo que nós vamos testar É o corretivo Fit Me da Maybelline Ele não tem a promessa de ser um corretivo de alta cobertura Pelo contrário Ele promete cobrir as olheiras Porém com acabamento mais natural Ele contém 10ml É um pouquinho a mais do que o da Vult E o valor dele, se não me engano Aproximadamente R$20 e poucos também A textura dele é um pouco mais líquida Do que a textura do corretivo da Vult Então vamos lá Esse aqui também tem um fundinho amarelado Ele é bem clarinho Esse lado aqui é o Fit Me da Maybelline E desse lado continua sendo o da Vult Duas camadas, uma camada Não quero criar polêmica Mas o Fit Me, não sendo alta cobertura Eu gostei mais da cobertura dele Do que o da Vult Agora a gente vai ver o resultado desse corretivo Por cima de uma base Então eu vou fazer uma maquiagem completa aqui Vou preparar minha pele Aplicar esse corretivo E a gente vai ver a performance dele E agora a maquiagem finalizada Uma maquiagem super básica Só apliquei base Corretivo novamente Vocês viram que eu fui pra duas camadas Eu acho que duas e meia se eu não me engano Apliquei bronze, blush, batom e máscara de cílio Um pouquinho de iluminador Dei um super zoom agora Pra poder mostrar pra vocês mais de perto Ele tem esse fundo mais rosado Pelo menos essa numeração B112 O acabamento dele é bem sequinho Na minha pele ele não craquelou Vou ser bem sincero com vocês Esse corretivo é pra aquelas pessoas Que não querem uma cobertura muito alta Eu me arrisco em dizer que ele é assim De leve pra média Pelo menos esse foi o resultado atingido na minha pele Como falei pra vocês É um vídeo de primeiras impressões E aqui eu deixei que rolar o tempo Fiz a análise junto com vocês A gente fez as comparações Outra coisa que eu observei É que a performance dele foi muito melhor Acima da base Como normalmente a gente faz Muitas das vezes Quando eu faço uma maquiagem leve Pro dia a dia Trabalhar, enfim Eu gosto de aplicar às vezes Só hidratante, corretivo e tal Esse daqui eu não vou conseguir fazer isso Porque ele ficou com um fundinho mais rosado Eu paguei R$22 Podemos dizer que o preço não tá muito caro Só que se formos analisar o seu resultado Que ele proporciona Poderia ser até um pouco mais barato Enfim, essas foram as minhas primeiras impressões E essa é a minha análise A partir do teste na minha pele Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Desse vídeo de primeiras impressões Acerca do corretivo Líquido HD Alta cobertura da Vult Se você usa esse corretivo Já testou Tem alguma opinião Pra compartilhar com a gente Deixa aqui nos comentários Que tanto eu Como todas as meninas Vamos amar, saber, ver Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Pra eu saber que vocês gostam Desse tipo de vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrita E não se esqueça também De visitar o blog Tudo da Beleza E as redes sociais O link sempre deixo aqui embaixo Pra que vocês possam acompanhar As fotos e detalhes E tudo que eu posto por lá também Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau